Uma das grandes preocupações do nosso município é ter os seus servidores cada vez mais formados para assim poder prestar cada vez mais um atendimento melhor à população. Desta vez, a Secretaria de Saúde do nosso município realiza uma formação do Sistema de Informação da Atenção Primária da Saúde, para assim também fazer com que aqueles servidores que estão na linha de frente possam ter cada vez mais uma compreensão melhor sobre o sistema. Mais uma vez a gente está reunindo todos os profissionais de saúde do município de Canindé. Nesse primeiro momento serão dois encontros de duas semanas, onde todos os profissionais de saúde passarão por esse processo de formação em educação em si. Hoje a gente está trazendo a Pactos, que é uma gestão de assessoria pública, que ela faz essa gestão da saúde do município de Canindé e ela também tem esse papel de fazer essa formação com os profissionais de saúde, porque a gente sabe que hoje a gente tem um novo modelo de financiamento e é importante que a gente saiba quais os procedimentos, o que deve ser feito para ser lançado nesse sistema de informação que é o PEC. Então, desde segunda-feira, os profissionais estão nesse processo de formação, onde a gente já teve médicos, enfermeiros, hoje estamos com os vacinadores, que é justamente para a atualização desse sistema de informação, que é o PEC, que é o prontuário eletrônico que é disponível pelo governo federal. No momento hoje a gente está passando por uma semana de treinamento com os profissionais de todas as categorias das unidades, então médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos e recepcionistas, para melhorar a utilização do sistema de saúde, que hoje é o PEC-SUS, um sistema próprio do governo federal, que é um município, ele é totalmente informatizado, então tem tablets disponíveis para os agentes de saúde, tem computadores nas unidades, internets informatizadas e aí junto com todo esse processo de informatização, a gente também faz o treinamento continuado com os profissionais. Essa primeira semana ela é voltada aos profissionais de UBS, médicos, enfermeiros, dentistas, recepcionistas, vacinadores e técnicos, mas a gente vai ter um momento posterior, nas semanas seguintes, provavelmente no início de junho, com os agentes de saúde. Como o público de agentes de saúde é um público bem grande, mais de 150 agentes de saúde no município, só para os agentes de saúde é mais de uma semana de treinamento, que a gente tem esse treinamento próprio, com turmas reduzidas, utilizando o sistema, é um momento de treinamento, retiradas de dúvida. Hoje a gente está com os vacinadores, mas a gente já teve desde o início da semana esse treinamento. É importante a gente também reforçar que é um processo que está tendo de transição, tanto do governo federal, como do município também. Então é um momento que já teve essa formação, mas que está tendo novamente para renovar algumas atualizações. Sim, a gente já faz essas formações de forma continuada, então a cada período determinado de tempo, a gente volta no município e faz essa formação em loco, além de todo o suporte online que eles já têm. Só que nesse momento em especial, além da formação em loco, a gente teve reuniões com os coordenadores e secretários de saúde para falar sobre o novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde. A gente está em período de transição, então é a primeira fase do novo modelo de financiamento. Até o momento saiu apenas duas portarias, que muda a forma dos indicadores, a forma como é refinanciado a saúde. Hoje o modelo de financiamento da atenção básica é cofinanciamento. Então uma parte vem do governo federal e uma parte vem do governo municipal com recurso próprio. Atualmente o governo municipal entra com uma parcela muito maior de financiamento, até por conta das demandas do município que o financiamento federal não é suficiente. Por conta desse novo modelo de financiamento, a gente está nesse momento de treinamento, conversando sobre o que vai ser esperado da saúde. Vamos ter também a questão de uma avaliação própria dos usuários. Então o usuário vai avaliar o atendimento dele por meio de um aplicativo do governo federal, que depois se você quiser a gente disponibiliza para você verificar também. Então é toda uma questão de continuidade. A gente está fazendo especial nesse momento junto com o novo financiamento, mas é algo que acontece a cada seis meses, uma vez por ano, a cada quatro meses, conforme necessidade, conforme a categoria precisa. É um momento que com toda certeza leva a cada um que presta serviço à saúde do nosso município ter o conhecimento ainda maior sobre esses sistemas que existem dentro do governo. Também a gente está por dentro sobre os processos de financiamento, como também compreender um pouco mais o sistema que é usado no governo federal. A Prefeitura Municipal de Canindé cada vez mais se preocupa com esta parte, porque são esses que vão estar cada vez mais cuidando da população. Então, servidores bem informados, dá-se entender também que a população vai ter cada vez mais um atendimento melhor. As imagens são de Naldo Pinheiro e eu sou o Lucas Martins retornando para os estúdios.